Garrafão no fundo chato, boteja não tem pescoço, pedaço de teia é caco, banana não tem caroço. Caboclo, rei da viola, baiano é bamba no coco, jovem guarda da guitarra, tá deixando o mundo louco. Cabelo longo e bonito, é só pra quem usa saia, cabanha que é só pra bote, raço puré de navalha. Marlandro mora no morro, caboclo e rancho de baia, macaco anda no gaio, moça bonita na praia. A pinga é feita de cana, todo pau d'água é canoa, moça béia é titia, o sorteirão é coroa. Nunca vi festa de rico, sem assado de leitoa, a filha da minha sogra, trato ela de patroa. As águas são cristalina, no chua das cachoeira, cavalo vão é paixona, moça bonita é parceira. Sonho de amor é paixão, no coração da sorteira, moçao da minha viola é alegria brasileira. Apoixão, no coração da minha viola é a 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 viola é a